Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui admirando as minhas flores. Olha, não me canso de olhar essa lindeza de endobre o gatum. Olha, que show! Muito maravilhoso! Aqui espatoglotes, olha que lindeza! Aqui do lado tem essa outra que já está começando a se despedir. Mas eu estava olhando aqui, já está vindo mais aqui. Olha a quantidade de vezes que já floriu bastante. Muito bonita! Estou dando uma volta por aqui. Alguns catacetos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, esse é o cataceto black. Está vindo floração. Ali tem outra haste. Aqui tem mais espatoglotes. Olha. Aqui está o meu oncílio esfacelato. Olha que show, pessoal, de floração. Bastante hastes florais. Olha o vegetal, que lindo. Aqui, ó. Dendobre o agregato. Veio com mais uma haste aqui, ó. Começando a abrir. Depois de uma super floração. Aí começou a vir as brotações. Que é normal, ó. Bastante brotações. Olha, aqui mais. Aqui mais. Aí veio essa haste. Que legal, né? Aqui, ó. Mais cataceto. Olha. A haste floral ali. Do outro lado são duas. E aqui mais uma. Aqui é o meu densifloro. Também já está preparando para florir. Já dá para perceber as hastezinhas começando a querer sair. Está bonito ele, olha. Nesse cachepô. Aqui também eu não me canso de admirar essa belíssima floração. Braçávula. Olha. Que linda. Olha que show. Aqui já passando, olha. BC Saitander. Já desbotou. Olha que lindeza. Mas de todo jeito é muito bonita. Para cá, ó. Vários benfausos assim com haste floral. Olha que lindo esse aqui. Deixa eu tirar. Olha que maravilhoso. Deixa eu trazer ele para cá. Deixa eu trazer ele para cá. E fica melhor para focar. Olha. Que lindo. Olha a quantidade de botões. Aqui são duas hastes. muito mimoso. Olha. Olha. Para cá tem encíclia, olha. Encíclia odorantíssima. chuva de prata que está maravilhosa nossa, como demora a floração vale muito a pena olha o vegetal que lindo aí para cá sempre tem novidades aqui haste floral quase abrindo aqui também já passando a floração aqui olha que linda que está essa daqui é a pedra da gávea olha maravilhosa deixa eu ver para cá olha a quantidade de brotações aqui uma duas, três, quatro cinco maravilha uma catileia esse denfau maravilhoso aqui aqui tem outro olha que lindo olha aqui essa outra haste maravilha olha que linda que está essa bromélia primeiro soltou essa haste aqui olha aí depois essa e agora aqui está rompendo outra olha muito bonita e aqui é uma outra olha aí aqui tem esse denfau olha que lindo muito bonito ali tem outro está passando a floração aí é isso pessoal o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui até o próximo olha que lindeza e aí Vamos lá.